A Praça de Nascer em Coimbra, em 1887, é já uma tradição em Portugal que iniciou os chamados calouros na faculdade. A Universidade Católica Portuguesa não escapa a este ritual e após um longo ano de praxes, ralís, leilão e enterro, chegou o tão esperado traçar da capa. No final da tarde, teve direito às famosas flexões, de maneira a que os futuros trajados não se esquecessem da hierarquia existente entre membros da praxe. Antes de traçar, houve um jantar de convívio no restaurante de Santa Maria, num dia em que os calouros puderam expor o seu trajo pela primeira vez. Tal como o convívio habitual e o prato principal, o jantar contou com bebidas e muitos cânticos académicos à mistura. Este ano, de uma maneira geral, foi muito positiva. Tivemos uma quebra um pouco acentuada no final do primeiro semestre. No entanto, de uma maneira geral, os eventos tiveram imenso sucesso. Eu acho que eles conseguiram aprender realmente o que é que é a praxe, pelo menos na católica, porque há muito aquela ideia de que a praxe não é perpetuada com os rituais adequados. Portanto, nós prezamos sempre por respeitar os princípios e os valores de cada um e transmitir aquilo que sabemos que é melhor para eles em termos de crescimento e de maturidade. Só para o ano é que nós realmente vamos ver se eles estão preparados ou não. Portanto, é uma pergunta complicada. Eu penso que uns estão, outros nem tanto, mas de uma maneira geral, ainda é cedo para dizer. Mas vamos apertar com eles, vamos transmitir-lhes todos os valores que são necessários para impor face aos próximos colores que querem no próximo ano. Se eu hoje lhes pudesse dizer alguma coisa, eu diria para honrarem sempre a nossa instituição, para se lembrarem sempre de todas as boas normas que nós instituímos, todos os valores que transmitimos e partilhámos, todas as experiências, acima de tudo, que foram enriquecedoras, porque fizeram fortalecer e criar novos laços. E, acima de tudo, não esquecerem o respeito que é necessário e os valores que têm de respeitar, porque acima de tudo está a integridade de cada um. E a integridade de cada um tem de ser respeitada. E não só. E verem a praxe como algo que pode ser frutífero a longo prazo. Sejam sempre fiéis a vós próprios. Não se deixem abater por notícias menos boas e por informações que negligenciam a praxe. Criem a vossa própria praxe. Honrem a vossa instituição, os vossos valores. Tratem sempre as pessoas, acima de tudo, com respeito, porque a praxe é isso mesmo. Com um entusiasmo evidente e o tradicional juramento cada vez mais perto, trajados e futuros trajados dirigiram-se para a Alameda da cidade universitária. Foi uma ânsia muito grande. Foi o ano todo a pensar neste momento. Estamos futuros trajados, todos juntos. Acho que foi algo que tornou-se mais importante do que fiz com os meus amigos, os amigos que fiz aqui na faculdade, que foram imensos e ainda bem que os consegui fazer. E acho que isso tudo, apesar de termos que encher e termos que andar com a capa que pesa, foi uma experiência ótima e vai ser uma experiência ótima e para o ano, e espero, para o ano conseguido fazer, aos calores que vierem, que serão meus calores, ter uma tão boa receção como tive aqui na Católica. O Prémio de Caloura do Ano pertenceu a Inês Nunes de Psicologia. Diogo Manata, também de Psicologia, foi eleito Caloura do Ano. A Trajada do Ano foi Marisa Ferreira e o Trajado escolhido, Manuel Caetano. Houve ainda tempo para a entrega de uma menção honrosa a Bernardo Figueiredo, pela sua lealdade e respeito ao traje na FCH. Apesar das más condições meteorológicas, a tradição académica foi cumprida. Capo molhada, capo abençoada. Para o ano, mais calores virão e o desejo é que a tradição académica se mantenha presente. E por todos aqueles que esta praxe representam, honrar o meu traje sempre que usar. É UFCE! É UFCE! É UFCE! É UFCE! É UFCE! É UFCE!